Paula Nobre, bom dia! Bom dia! Tudo bem e vocês? Tudo bom, Pó! Nós já começamos a edição de hoje antes de você mostrando duas reportagens que estão retratando exatamente o cenário que você já havia previsto para a gente nos últimos dias. Essa chuvarada cortando o Brasil, né? A gente viu nas duas reportagens o Rio de Janeiro com muita chuva ontem. Muitos transtornos. Mais de 200 milímetros em algumas regiões, região de Santa Cruz também ali no Rio de Janeiro. E Brasília, Distrito Federal ali, foi um caos ontem em relação à chuva. Choveu muito, a gente viu em dois dias a chuva de 100 milímetros, né? Metade do que é previsto para chover durante o mês inteiro, que é 200 milímetros. E vem mais chuva por aí, justamente por causa dessas acas, a zona de convergência do Atlântico Sul. Muito bom dia a você também. Eu trouxe justamente esse sistema para a gente entender o que ele forma, o que acontece através dele. Esse sistema é o encontro de duas umidades. A primeira dessa umidade se encontra aqui na região norte do Brasil. A segunda umidade se encontra na região sudeste do país. Essa umidade que aconteceu ontem foi... Tivemos aqui a umidade da Amazônia, juntamente com uma frente fria. Mas pode ser qualquer outro tipo de umidade aqui presente. Como o sistema de baixa pressão atmosférica, que é o que vai acontecer hoje. As duas umidades funcionam como um sugador. Elas se encontram. Uma suga a outra e forma esse corredor de umidade de nuvens carregadas. Cenário que aconteceu ontem e cenário que vai acontecer hoje. Às vezes essa umidade pode estar mais para cima e muitas vezes mais para baixo. Para hoje, a gente vê na nossa próxima tela justamente esse cenário. Olha só. Essa umidade cortando o Brasil. Ou seja, essa faixa mais avermelhada que eu falo para você que está no rádio. Pegando desde o Acre, sul do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso. Muita atenção em todas essas áreas que eu vou falar agora. A previsão é de chuva muito intensa. Raios, trovoadas e ventos de até 70 km por hora. Áreas do sul, o oeste do Pará também. Goiás, Distrito Federal hoje, gente, com muita chuva. Muita atenção a essas regiões. Sul do Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Mais uma vez, essas regiões em alerta para chuva intensa, chuva forte. É pancada de chuva mesmo. E vem aquela pancada de chuva de verão, depois de um dia quente. Onde chove menos, a gente coloca na nossa próxima tela para vocês acompanharem comigo no centro-sul. Áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, a chuva é menos intensa. Acontece apenas sobre áreas costeiras, litorâneas. E essas previsões de chuva que temos na região sul acontecem principalmente sobre áreas do litoral dessas três regiões. O oeste da região sul do Brasil, a tendência é de tempo firme por causa de um sistema de alta pressão atmosférica. Ou seja, a nossa chuva arada mesmo está concentrada sobre áreas do centro-norte do Brasil. Para hoje, a gente viu esse cenário já. Minas Gerais, Rio de Janeiro, falei para vocês. Já São Paulo, hoje, previsão de pancadas isoladas e rápidas de chuva, também depois de um dia quente. Temperaturas para hoje também, para a gente acompanhar. Temos a capital paulista aqui, que vai bater 29 graus no dia de hoje. Ontem choveu mais na zona oeste, aqui da capital paulista, zona sul. Ali, Mirante de Santana registrou apenas 10 milímetros de chuva. A tendência de hoje é a chuva mais isolada, mais fraca e passageira ainda. Temos Vitória também com 29 graus. Atenção Vitória, Vitória tem chuva muito forte para hoje. E Porto Alegre com tendência de chuva um pouco mais fraca, mais passageira, sem grandes volumes. É o alívio na chuva na região sul do Brasil, boa notícia. E agora, rios enchendo na região norte e na região centro-oeste. O que a gente não quer ver são esses estragos, de fato. É, uma região que há tanto tempo sofre com a seca, né, Paula? Você tem falado nisso aqui, tanto para a gente precisa de chuva, mas na medida certa. Na medida, e é difícil conseguir esse equilíbrio. É, está vindo muita coisa em pouco tempo, né? É muita coisa. Até mais para vocês. Até, Paula. Até daqui a pouquinho, Paula. Tchau.